Já estou com o nosso presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Moarama, Celso Zolim, que também veio aqui prestigiar, acabou agora toda a apresentação, né, e todas as salas também. E agora eu vou conversar com o meu presidente a respeito da nova sede e, claro, um dia muito importante, que é a Lei do Consumidor, 15 de março. Bom dia. Bom dia. Que bom estarmos novamente participando de alguma coisa boa na cidade de Moarama, né? Ultimamente, boas coisas têm acontecido. A última vez que nós estivemos juntos foi domingo na praça, no manifesto, que superou toda a expectativa. E hoje, por um bom motivo, estamos aqui no Brocão novamente. Agora, você viu só que obra, que linda obra que vai ser, então, até final do ano, acho que estará, né, prontinha. Então, esse dia é um marco para nós todos, nosso presidente, para todos os moradores de Moarama, para os colaboradores também, né, do Procão. Isso é uma espera muito grande. E hoje, então, está sendo lançamento, está aí a nossa realidade, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso, aquilo que o Santo disse, uma obra de 2 milhões e 800 com recurso do próprio Procão. Não tem recurso estadual, não tem recurso federal. Então, isso demonstra que, realmente, o Procão tem feito um bom trabalho em Moarama, principalmente na questão de atender não só as reivindicações do consumidor, mas também analisar a situação do empresário. E esse trabalho que o Santo tem feito é um trabalho reconhecido a nível de Paraná. Ficamos felizes, precisamos de grande parceira, a Associação Comercial e Procão em Moarama, e essa parceria tem dado ótimos resultados. E a gente fica feliz, porque nós sabemos que há oito anos atrás, quando o Santo assumiu o Procão, já era o sonho deles ter uma sede própria e construir a sua sede. E passaram-se oito anos, o Procão vai com essa diretoria até o final do mandato do prefeito, que é agora, esse ano, em dezembro. Mas eles acreditam que, antes disso, possam estar inaugurando essa sede. Eu acho que esse é fruto de um trabalho muito bom e bem feito por aqueles que estão à frente dessa entidade. Interessante tudo isso, não é, presidente, que anteriormente não tinha credibilidade nenhum Procão da cidade de Moarama? Nenhum. A partir do momento que o doutor Sandro assumiu, isso não é puxa-saco, gente, mas a partir do momento que o doutor Sandro assumiu, as coisas começaram a acontecer, né? É verdade. A gente tem que reconhecer quando existe mérito das pessoas. O primeiro mérito do prefeito municipal, que entendeu que o Procão era um órgão de defesa do consumidor, mas um órgão muito importante, que merecia ter um respaldo na cidade. Colocou a pessoa certa, que foi o Sandro, para gerir essa entidade, né? E fez com que realmente as coisas acontecessem. Então, como eu disse, a gente fica feliz porque os resultados vieram, o Moarama tinha. Aquilo que o Sandro disse no comentário dele hoje, né, muitos problemas com o consumidor, muitas pessoas eram alesadas, principalmente pelas grandes redes. E tudo isso se resolveu com esse trabalho que o Procão faz. Então, mais uma vez, nós temos que parabenizar aqueles que realmente tiveram visão para fazer com que o Procão, acanhado, como o próprio Sandro disse há oito anos atrás, se tornasse esse Procão de hoje, onde ele atende todos os consumidores de Moarama e região, onde ele faz um trabalho que tem um grande reconhecimento. De credibilidade sempre. Com certeza. Que Jesus te abençoe grandemente, que abençoe a sua vida, seu trabalho, sua empresa e até uma próxima. Amém. E que essa próxima seja bem próxima, né, já que a semana está começando, então provavelmente nós vamos ter outros eventos na cidade e que a gente possa estar junto. Que Deus abençoe a vocês, que estão sempre cobrindo o trabalho da CIL, o trabalho, as coisas boas que acontecem na cidade, independente de onde seja, né, e tenha certeza que a imprensa tem um papel fundamental nessas coisas que têm acontecido em Moarama, principalmente na questão do Procão, se não é a imprensa divulgar, se não é a imprensa que está cobrindo tudo isso, essas informações não chegam ao consumidor. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês realizam também. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Amém. Amém.